Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer Se a vida não fica mais fácil, trate de ficar mais forte Eu aprendi a ganhar perdendo, subi descendo e nunca desisti E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui Eu desde menininho trabalhava na cidade, meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha não pude pagar a escola, na rua onde eu fui me formar E quando anoitecia a criançada ia pra praça, todos tinham tudo pra brincar E eu senti inveja pois não tinha um carrinho, uma sandália eu tinha pra calçar Eu aprendi a ganhar perdendo, subi descendo e nunca desisti E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui Hoje eu fico feliz em ver meus amigos, eu tô vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti e também sou alguém na vida, na minha história cheguei mais além O que me entristece é ver um dos meus colegas que ainda hoje está no meu sertão Ele trabalha duro no soquento o dia inteiro e no final ainda lhe falta o pão Eu aprendi a ganhar perdendo, subi descendo e nunca desisti E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui Eu aprendi a ganhar perdendo, subi descendo e nunca desisti E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui É meu amigo, lute, acredite e conquiste E que Deus nos abençoe